Música Uma parede feia, estou fazendo uma calhação de azul Vai ficar melhor, você vai ver Presta atenção como é que faz Falou, Natal Calado Um pouco só isso Boa tarde pessoal Estamos aqui com a artista plástica Grazielli Fazendo uma obra de arte É o início Do trabalho Depois a gente vai mostrar O trabalho um pouquinho mais pra frente O trabalho um pouco mais pra frente Obrigado.